Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao curso básico de Blockchain e Criptomoedas. Eu sou o professor Matheus e nessa aula eu vou explicar para você com detalhes o que é uma ICO, ou seja, uma Initial Coin Offering e numa tradução aqui muito livre, seria um oferecimento inicial de moedas. Então vamos lá. Na aula passada eu expliquei de maneira bem geral o que é uma ICO. Eu deixo inclusive aqui para você, no cartãozinho e na descrição, o link dessa aula em que eu expliquei esse processo. Mas aqui hoje eu vou explicar com mais detalhes todos os passos de uma ICO, como que acontece, e que cuidados você deve ter para não ser ludibriado nesse processo. Em primeiro lugar, como eu pus aqui, uma Initial Coin Offering é uma oferta pública de um token, ou seja, é aquele momento em que um novo token, um novo criptoativo é criado e é oferecido para que as pessoas comprem esse token. Então, como eu pus aqui, é uma nova maneira de ganhar dinheiro. E aqui é que está o pulo do gato, como se diz, ou seja, essa nova maneira de ganhar dinheiro, ela pode ser legítima ou não. Ou ela pode ser aí uma atuação de má fé de quem está fazendo essa ICO, e é por isso que você precisa tomar cuidado quando você se deparar com esse procedimento. Mas eu vou explicar aqui para você nessa aula exatamente que cuidados são esses que você deve tomar. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Então, continuando, é semelhante a uma IPO, ou seja, uma Initial Public Offering, que é uma oferta pública de ações. As empresas fazem isso, como eu pus ali. Então, as empresas fazem isso. Elas viram e dizem, olha, eu vou desenvolver um novo produto no futuro. Então, eu vou fazer essa oferta pública de ações. Com isso, ela vende aquelas ações, a pessoa compra. Então, a empresa, por um lado, ganha aquele dinheiro hoje para ela poder desenvolver esse produto e futuramente o dono da ação, a pessoa que comprou a ação, então vai obter lucros com aquilo ali, porque, supondo-se que esse produto seja desenvolvido e seja vendido, e, obviamente, o preço da ação da empresa sobe, consequentemente, aquela pessoa que comprou a ação, ela vai ter lucro no caso, porque o preço da ação aumentou, como eu falei. Então, essa é a ideia da IPO. E a ideia da ICO é análoga. Ou seja, como eu expliquei na aula passada, a empresa quer lançar um produto, então ela oferece, ela diz que vai lançar, oferece o seu token, a pessoa compra o token e, depois, a pessoa se utiliza desse token comprado para ter acesso àquele produto ou serviço. Então, aqui vale destacar que, diferentemente das IPOs, as ICOs não são limitadas a um território e, aqui, você que está aí assistindo pode pensar que isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Quer dizer, isso é bom porque, de repente, você está no Brasil e você pode investir em uma ICO de uma companhia em qualquer lugar do mundo. Ou eu estou aqui em Portugal, eu posso investir em uma empresa que está em qualquer lugar do mundo. Porque, em princípio, a gente não tem aí uma regulação e, como é tudo digital, é, entre aspas, é claro, liberado. Ou seja, eu não estou limitado ao investimento em uma empresa, por exemplo, que está necessariamente aqui em Portugal ou uma empresa que está no Brasil. Agora, é óbvio que isso tem um outro lado da moeda, né? Que é óbvio, se não tem regulação e, se der problema, eu vou recorrer a quem? Tá? Então, tem essa característica de não ser limitada a um território e aí é por isso que, de novo, eu enfatizo. É necessário tomar cuidado com as ICOs com as quais você se depara na internet. Não possui regulação consolidada, acabei de falar isso. Em termos mundiais, cada país possui a sua própria regulação quando possui, né? Ou seja, existem países nos quais ainda não há regulação sobre ICOs. Um dos países que eu venho estudando e que tem uma regulação para investimentos nessa área de criptomoedas é Malta. Malta está investindo bastante nisso e existem já por lá algumas leis que regulam esse assunto. No caso do Brasil, ainda não há regulação, pelo menos no momento em que eu estou gravando essa aula, não há regulação. A única coisa que existe é a CVM ter dito que é possível investir em criptomoedas, mas de maneira indireta. Então, se você tiver interesse nesse assunto, eu deixo o link para esse texto da CVM aqui na descrição para você dar uma olhadinha. Então, leia com atenção, informe-se para que você, repito, não entre numa canoa furada nesse assunto. Ok? Vamos lá, então, falar sobre as etapas de uma ICO. Grosso modo aqui, como funciona? Em primeiro lugar, uma pessoa, uma equipe, uma empresa vai ter uma ideia. Aí eu quero desenvolver o produto X, produto X qualquer. Então, eu quero desenvolver isso, obviamente eu preciso de dinheiro para desenvolver aquela ideia, para levar adiante aquela ideia. Então, a pessoa, a equipe, a empresa, o que for, escreve uma proposta com todos os detalhes da sua ideia e no mundo aí das ICOs, isso é chamado de white paper. Ou seja, ali está descrito. Olha, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Para fazer esses passos, eu preciso desenvolver tais e tais tarefas. Eu vou entregar o resultado no mês X, no ano Y. Ou seja, tem toda a descrição detalhada do projeto, quando ele vai ser feito e quem são as pessoas que estão por trás do projeto, isso é escrito naquilo que é conhecido, então, como white paper. Depois disso, divulga-se esse documento, esse white paper, nas redes, ou seja, é um processo todo feito pela internet. E essa divulgação, ela pode ser orgânica ou pode ser paga, que isso não vem ao caso. Claro que uma divulgação orgânica, como em qualquer ação de marketing, é muito melhor do que a divulgação paga. Mas nada impede a empresa dela pegar e divulgar o seu white paper de maneira paga, é lógico, porque ela vai ganhar com aquilo no futuro. Depois disso, inicia-se a captação de recursos com um prazo delimitado. Por outras palavras, a empresa coloca lá no seu site, olha, nós estamos fazendo a ICO, ou seja, oferecendo o nosso token em troca do seu ETH, como eu expliquei lá no finzinho da aula passada, até, sei lá, dois meses, três meses, seis meses, enfim, para frente, no caso, até a data X. E o que geralmente se faz, é que quem comprar até a data X, vai comprar por um preço muito mais barato, ou pelo menos mais barato, do que quem comprar depois daquela data. Ou seja, esse processo aqui, é o processo para a empresa ganhar o dinheiro. Aí ela recebe em ETH e ela vende esse ETH, obviamente, por moeda Fiat, e aí faz o seu desenvolvimento. Terminada, então, a ICO, o que a empresa faz? Obviamente, ela começa a construir o que prometeu no white paper, ou seja, ela vendeu o ETH, ela está com o dinheiro em caixa, e aí, obviamente, ela começa, então, a desenvolver aquilo que ela prometeu no seu projeto. Contrata-se aí os desenvolvedores, e o que importa aqui levantar, e é aqui que você precisa tomar cuidado, é que não há limitações legais sobre o que a empresa pode fazer com o dinheiro recebido. Ou seja, como não existe, de maneira geral, regulação, pelo menos uma regulação em nível mundial, como eu falei antes. E, por outro lado, como não há limites territoriais, o que significa dizer, como eu também falei anteriormente, que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode investir em uma ICO, isso aqui precisa ser levado em consideração, porque não há nada que obrigue a empresa a desenvolver o que ela efetivamente prometeu no white paper. Ou seja, ela pode prometer lá, construir um carro voador, por exemplo. Aí você pensa, nossa, que ótimo, que eu vou, então, comprar o token dessa empresa, porque eu não aguento mais andar de Uber, eu não aguento mais andar no meu carro, eu não aguento andar de ônibus, então eu vou andar no carro voador da empresa. Aí você vai lá, compra o token da empresa, portanto você entregou o seu Ether, passa o seu Ether para a empresa, a empresa te transfere o token, porque com esse token que você vai utilizar o carro voador dela, e ela diz, olha, eu vou fazer a minha ICO até dezembro de 2018. Aí chega lá dezembro de 2018, acabou a ICO, aí você pensa, nossa, a partir de 1º de janeiro de 2019, vai começar o desenvolvimento, e em julho de 2019, e eu vou estar lá no meu carro voador, andando para lá e para cá. Chega dia 1º de janeiro de 2019, você entra no site lá da empresa que estava oferecendo a ICO, e o site está fora do ar, não existe mais aquela empresa. E aí? E aí que você perdeu o seu dinheiro. Ou seja, e aí que não tem a quem você recorrer. Por quê? Porque, como eu pus aqui, não há nenhum tipo de limitação ou de obrigação legal para que a empresa faça aquilo que ela prometeu. Do mesmo jeito, não quer dizer que ela colocou lá no white paper que até julho de 2019 seus carros voadores estarão prontos. Não quer dizer que necessariamente vai estar. Ou seja, de repente, ela pode, no meio do caminho, encontrar um outro processo e postergar o desenvolvimento daquele carro voador. Ele não vai estar mais pronto em julho de 2019. Ele vai estar pronto agora em julho de 2021, por exemplo. E você vai fazer o quê? Você vai correr atrás de quem? Então, pelo menos nesse momento em que eu estou gravando essa aula, ainda não há esse tipo de regulação. Por isso que é necessário tomar o máximo de cuidado possível com esse tipo de situação em que se oferecem tokens. É necessário fazer toda uma verificação para que, como eu já usei essa expressão e vou usar de novo, você não caia, você não entre numa canoa furada. Depois disso, quem adquiriu o token, você comprou o token, aguarda, obviamente, a entrega do projeto, porque você precisa esperar que a empresa entregue aquilo que ela prometeu. Você, se você quiser, vende os tokens. Quer dizer, vamos supor que essa empresa do carro voador faz um alarde gigantesco com aquilo e aí o token dela, você vai lá, por exemplo, aqui só números hipotéticos, você compra um token por um éter. Vamos supor. Só que aí, então você vai lá, deu 10 éters e você ganhou 10 tokens da empresa. Só que aí a empresa cria um hype imenso e agora o token dela não está valendo um éter. Vamos supor que está valendo dois éters. Ou seja, uma valorização de 100%. Então, se você quiser, nada também te impede de pegar esse token e vender esse token pelos dois éters. Ou seja, você dobrou aí o valor inicial que você tinha. Nada impede você de fazer isso. Você não precisa necessariamente manter aquilo ali e aguardar a empresa entregar. Se, de repente, o preço começa a crescer muito, se você quiser, você vai lá e vende aquilo ali numa exchange, por exemplo. Agora, vale lembrar que você também não tem poder de decisão no uso do dinheiro. O fato de você adquirir ali o token de participar da ICO não te dá direito de decisão ou poder de decisão naquilo que a empresa vai fazer. Então, a empresa captou lá, vamos supor, numa ICO um bilhão de dólares. Você não tem absolutamente nenhum poder de decisão de dizer, olha, esse um bilhão você vai usar assim ou vai usar assado. Ou seja, não há essa prerrogativa aí da sua parte e como eu já tinha dito, você não tem a quem recorrer se a empresa não cumprir o prometido. Por isso que é fundamental, repito, tomar cuidado. Veja, não estou dizendo que você não deve investir em ICOs. Você deve estudar as ICOs que existem, verificar a viabilidade e aí sim decidir se vale a pena ou não investir. O que eu estou dizendo para você é tome cuidado, porque assim como tem ICOs que são sérias, como por exemplo a ICO da Etos que fez uma carteira, prometeu fazer uma carteira digital, uma carteira de celular, carteira de moedas digitais que abarcaria inúmeras moedas digitais, entregou o projeto. O aplicativo existe, você baixa, ele funciona sem problema nenhum. Agora existem outras ICOs que são furadas, ou seja, que são realmente para tirar o dinheiro da pessoa e do incalto ali da pessoa que não conhece sobre o assunto e depois somem no espaço cibernético. Então, repito, não estou dizendo que não é para investir, estou dizendo para tomar cuidado, estudar e conhecer esse assunto especialmente porque não há a quem recorrer. Pelo menos, repito, nesse momento que eu estou gravando essa aula. E aí, entrando aqui e sendo repetitivo, quais são esses cuidados? O que você deve ter de cuidados em uma ICO? Primeiro, ler e conhecer o white paper. A grande maioria deles, pelo menos até onde eu sei, são em inglês. Então, você precisa se virar e ler. Ah, você viu lá a ideia da empresa que vai criar o carro voador. Ideia fantástica. Então, leia o white paper deles. O que eles estão prometendo? Para quando eles estão prometendo? Como eles estão prometendo? Leia, conheça, se informe para saber se aquilo é viável ou não. Quer dizer, pessoalmente, eu não duvido que nós teremos carros voadores no estilo lá do filme de volta para o futuro. Mas eu também acho que isso não vai acontecer daqui seis meses. Então, é necessário verificar. Se uma empresa diz, vou criar um carro voador para daqui seis meses e para isso eu vou fazer uma ICO, eu não investiria nisso. Porque eu tenho essa convicção de que daqui seis meses isso não vai existir. Então, é necessário ler o white paper e entender. Não é só ler, é ler e conhecer e compreender o white paper, o que é o projeto e como eles pretendem concretizar aquilo. É necessário, óbvio, conhecer a equipe. Quer dizer, uma coisa é uma pessoa que já tem aí um histórico na área de moedas digitais ou na área de investimentos, de economia e outra coisa é uma pessoa que está surgindo do nada e está criando um projeto fantástico, ou seja, um projeto que eventualmente assim é uma coisa de outro mundo. Também não quero dizer que aquelas pessoas que têm conhecimento e que já têm um histórico vão ser capazes de entregar aquilo naquele prazo. Porque obviamente estamos falando de programas de computador e óbvio que pode ter um atraso ou alguma coisa assim. Mas é necessário conhecer a equipe e ver o que eles já entregaram antes, para não se meter naquilo que vai te trazer prejuízo. É necessário, claro, pesquisar sobre o passado dos membros da equipe que eu acabei de falar, ou seja, verificar o que eles já fizeram. É necessário investir no que você acredita e no que você conhece, ou seja, se tem uma ICO de carros voadores para daqui seis meses você acredita nisso? Ou tem uma ICO sobre um assunto qualquer que você nunca ouviu falar, você não conhece aquele tema. Será que vale a pena investir nisso? Então tem que tomar esse cuidado. E pensar em longo prazo. Quer dizer, uma ICO para daqui seis meses com um projeto fantástico, talvez ela não seja capaz de oferecer, essa é uma perspectiva. E segundo ponto, se você tem o token daquela empresa, lembra que eu falei antes, é claro que se ela ainda está desenvolvendo e o token está aumentando o preço, aí cabe a você fazer aquela análise. Poxa, a empresa vai entregar o carro voador daqui seis meses, supondo que seja esse o projeto e que você acredite no projeto. Aí dobrou, triplicou de preço o token hoje. Vale a pena vender hoje ou eu seguro esse token para poder utilizar quando a empresa entregar o projeto lá na frente? Então, se você realmente acredita no projeto, é provável que você pense em longo prazo e segure aquilo com você. Mas é uma questão que cabe a você decidir, e eu estou te dando aqui os passos que eu considero importantes para que você avalie o mais se ou, mas no fim das contas sempre caberá a você aí decidir se vale a pena ou não investir naquilo dali. Independentemente, vou repetir o que eu falei agora há pouquinho, não estou dizendo não invista. Estou dizendo cuidado, analise, siga esses passos aqui, conheça o whitepaper, conheça a equipe, conheça o que eles já fizeram, verifique se o projeto é viável, minimamente viável, invista em algo que você conhece, que seja da sua área de conhecimento, para que você não veja o seu dinheiro indo embora, porque como não temos regulação ainda, se acontecer alguma coisa de errado, seu dinheiro já era, você perdeu aquilo dali. Então, tome cuidado com isso e claro, se você tiver aí alguma dúvida sobre esse tema, deixe aqui nos comentários a sua pergunta que com certeza irei responder para você. Muito obrigado por ter assistido, um abraço e a gente se vê então na nossa próxima aula. Até lá!